Nesse vídeo, eu vou falar sobre o novo disco do Ratos de Porão, chamado Necropolítica. É sempre um prazer falar de Ratos de Porão. 41 anos de serviços prestados ao hardcore, ao punk, ao crossover brasileiro. Pioneiros disso também, né? Já tocavam hardcore ali numa época que ninguém tocava. Tem mais de uma dúzia de discos lançados, estava há oito anos sem gravar nada de novo. E agora, finalmente, está saindo esse novo álbum chamado Necropolítica. São dez faixas em um pouquinho mais de meia hora. Acho muito importante, nesse momento atual que a gente vive, essas bandas que questionam, que têm um posicionamento político. João Gordo, em todas as letras, ele até brinca que é um disco monotemático. Ele fala exatamente disso, da gente vivendo sobre o bolsonarismo. Todas as letras em português, segundo ele fala ali, está falando sobre a degradação política do Brasil. Olha o nome das faixas, por exemplo. Alerta antifascista, passa pano pra elite. Necropolítica mesmo. Som absolutamente espontâneo. Por causa da pandemia, eles não conseguiam se encontrar, cada um morando num lugar. O Bocobatera mora em Santos. Então, quem concentrou mais as composições foi o Juninho e o Jão. As músicas e as letras ficaram ali a cargo do João Gordo. Esse álbum foi gravado no estúdio Family Mob. Como eles não ensaiaram, eles acabaram descobrindo muitas coisas das músicas depois de já ter gravado. Mas foi uma experiência diferente pra banda. O álbum anterior, que eles lançaram o Século Sinistro, por exemplo, eles ensaiaram muito. E o disco é bem plural, na minha opinião. Tem coisas que remetem ao hardcore finlandês. Tem coisas mais retas. Tem outras mais dissonantes. Só pra lembrar que o nome necropolítica vem ali de um pensamento de um filósofo camaronês chamado Akili Mbembe. Ele fala que o Estado mais ou menos determina, através do seu discurso, quem tá mais propenso a morrer. A capa chama muita atenção, muito boa. O artista é Rafael Gábrio. João Gordo pediu pra incluir alguma coisa ali da capa do Saba Blori Saba. E o Rafael mandou muito bem. E o disco já começa com um respirador. Pra você ter uma ideia. E na sequência, 10 faixas ali, pouquinho mais de meia hora, paulada. É incrível que uma banda que não tenha ensaiado consiga produzir um disco dessa categoria. Isso mostra que a banda realmente tem essa química há muitos e muitos anos. Eles conseguem fazer esse som agressivo, violento, como nenhuma outra banda brasileira. E a temática do disco, obviamente, vai abrir caminho pra polêmicas. Sempre bom saber que tem bandas que têm a coragem de se posicionar nesse país aqui politicamente. É isso aí. Leia bastante pra não ser enganado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha um bom dia.